Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, são 6 horas e 53 minutos, rodovia BR 153, estado de Goiás, passando aqui próximo do município de Goiatuba, daqui a pouquinho tamo ali em Aparecida e Goiânia, pra onde é o meu destino, quero desejar uma ótima segunda-feira, uma ótima semana pra todo mundo, hoje dia 21 de nove de 2015, dia 21 de setembro. Olha que escaneona bonita que vai passar, ó, não tem feita a dona aí, ó, que macanizada. Galera, ontem eu postei um vídeo, não sei, mandaram no WhatsApp um vídeo de uma mulher falando no Rádio PX, um abraço pra um cabo de aço, um aperto de mão, coisa de cara de pressão, e aí tem ali já surgiu umas discursãozinhas, uns desentendimentosinho ali, do pessoal falando que é, eu só, eu não vou falar mal de ninguém, preste bem atenção no que eu tô falando, preste bem atenção nas palavras que eu estou falando, antes que alguém fale alguma bobagem, tá? Antes de falar alguma bobagem. Então, o pessoal falou ali que a mulher é discípula do DJ Wagner, gente, não é. Na verdade, essa gíria, é gíria de PX, do DJ Wagner, não tem gíria. Tudo essa gíria é captada de Rádio PX, de grupo de PX. Então, na verdade, o DJ Wagner, algumas coisinhas lá, uma outra coisa que ele enrola a língua pra falar, tudo bem. Agora, essa gíria, isso aí é coisa antiga, isso aí é coisa de Rádio PX de caminhão. Tudo esse tipo de coisa que vocês escutam aí, a maioria, 90% do que o DJ Wagner fala, não é criado, é uma coisa que já é de PX, é captada de Rádio PX. Então, tem gente que acha que o DJ Wagner, o pessoal vê o cara falando e fala, é discípulo do DJ Wagner. Não, não é. Isso aí é uma gíria de, que já vem há muito tempo, já, uma gíria de grupo PX, os gaúchos falam muito esse tipo de coisa, de rádio, PX. E daí, vai formulando, porque, na verdade, o DJ Wagner, ele capta muito essas mensagens de Rádio PX, dessas coisas, e transforma e coloca em mídia, em CD, essas coisas, né? Então, às vezes, esse tipo de gíria, vai vendo, essas coisas, é tudo coisa de Rádio PX. Tudo coisa que o pessoal se comunica com o PX, e como ele se comunica muito com essa turma de PX, tem muito contato de grupo com o PX, ele vai assimilando aquilo ali, vai criando, vai grudando tudo junto nas coisas dele ali, e vai formando esse tipo de coisa. Agora, não é isso. Na verdade, quem criou o DJ Wagner, por um grupo de PX, ele é criado, ele é criado pelo grupo de PX, PX, por grupamentos de PX, que é a fonte dele, onde ele surgiu, onde ele se alimentou, onde ele criou, onde ele se evoluiu, ele se evoluiu através de grupos de PX, de fontes de PX, PX, é onde ele tem toda essa fama aí, e tem várias divergências, uns gostam, outros não gostam, e... Só que é aquela coisa, quem não gosta, não precisa ficar escutando, simplesmente não gosta e não escuta. E quem gosta, gosta, pronto, não há uma... Não tem que ficar fazendo um monte de coisarada e griteiro, esperneiro, é porque é isso, porque é aquilo, porque o cara é isso, porque eu... Não, é simplesmente não gosta. Simplesmente não gosta. Por que que tem tráfico no Rio de Janeiro, não querendo assimilar uma coisa com a outra, mas por que tem tráfico no Rio de Janeiro, no Salvador, São Paulo, Porto Alegre, tem tráfico... Porque tem alguém que usa. Se ninguém usasse a porra da droga ali, não existia. Se existir tráfico, é porque alguém compra a droga. E assim por diante, né, não querendo assimilar uma coisa com a outra, mas é assim, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta e pronto. Eu sou daquela opinião, pra mim não fez mal, não fez mal pra minha família, não é uma pessoa que fala, que Deus ilumine, que se tá fazendo alguma coisa errada, que procure se corrigir, eu... Eu penso dessa forma. Mas na verdade, a questão que eu quero dizer pra vocês é essa. Tem muita gente que acha que, talvez seja por fora, não tem muito entendimento dessa coisa, acha que as pessoas que seguem o TJ Farg, que as pessoas que veneram ele, que é porque ele fez isso, não. Ao contrário, ele é criado, ele cria de grupo de PX de rádio, PX de caminhão. Quem conhece, sabe, pode afirmar isso. Então ele surgiu nisso aí, ó. Nesses grupos de PX. Toda essa gíria que ele fala de rádio, no CD, nas músicas dele, é tudo gíria de rádio e PX, tudo coisa que todo mundo que tem grupo de PX fala. Ele simplesmente capta, coloca no CD, nas músicas, aí o pessoal acha que é coisa que ele criou. Que é coisa dele, que é gíria dele, que é coisa que ele... Não, não é a maioria, 90%, talvez 10%, seja coisa que ele junta uma coisa com a outra e seja de autoria dele, alguma coisa assim. Mas é 90% é linguagem de PX e também chega de falar. Só tô dando uma explicaçãozinha ali, porque ontem eu coloquei um vídeo ali de pessoal e o pessoal ficou falando que é discípulo, do TJ Farg, só que não, não é essas gírias, que nem uma gíria da mulher que falou ali. É uma caminhoneira, tá falando no rádio PX, ela aperta o PX e manda um abraço pra galera e ela fala assim, de forma, fala assim, um abraço com cabo de aço pros parceiros e tal, um aperto de mão com alicate de pressão. Isso aí não é gíria de DJ Wagner, isso aí é de grupo PX. É só essa a explicação que eu quero dar no vídeo e tal, pra você ler. Então isso aí são coisas muito antigas, né? Um recorreco na costela e tal, isso aí é coisa antiga de 200 anos que já tem, quem tem grupamento PX sabe o que eu tô falando. Só isso aí, o pessoal acha, aqueles que menos entendem, acham que tudo esses geriados, essas coisas, é inventado do DJ Wagner, porque é criado pelo DJ Wagner, não, não é. Não é o médico da questão, se ele criou, não criou, ele que cria um monte lá também, que seja bom pra todo mundo. Mas é só essa questão, entendeu? Quero dizer, então esse giriado aí já existe muito. Quem tem rádio de PX ou quem já ouviu rádio de PX sabe do que eu tô falando. Isso aí é coisa de muitos anos, coisa da gauchada lá, que vinha pro Brasil tudo aí comunicando rádio PX. E é isso aí. Valeu galera, sem ressentimento, sem nada, não tô botando lenha em nada, também não tô nem aí pra isso, tá? Só um comentário furtuito aí, só pra dar uma explicadinha pra vocês, tá bom? Que o DJ Wagner, ele é criado através de grupo PX. Ele não se interessa muito por outras coisas, Facebook, internet, é muito pouco. O foco dele é grupamento de PX e essas coisas erradas todas. É o que ele faz, não sei muito, não acompanho, não escuto, não tenho CD dele, não sei, tem muito pouco o que eu sei através da mídia de vocês, outros alguns que conhecem ele, que são fãs do cara. Então eu não sei absolutamente nada, também não me interessa muito. Cada um do seu quadrado. Pra mim é meu amigo, se tiver que falar com ele lá, já tentei falar com ele várias vezes, duas, três vezes que eu passei lá no Fazendim, no restaurante do Fazendim, fui lá, fui conversar com ele, fazer uma entrevista com ele, fazer umas perguntinhas e tal, mas nunca consegui falar com ele. E também desisti, deixa pra lá e tá tudo certo. Tá bom, galera? Um abraço. Tudo de bom. Humildade sempre. Fica bacanizada.